Antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, arroba Raon Tatu, porque eu posto quase todo dia nos stories, um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa foi uma folha de flash que eu preparei no final do ano passado, todos temáticos, né, pra um flash day, pra um evento que teve lá no Estúdio Paralelo, onde eu atendo aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. E pra essa folha, eu escolhi trabalhar com o tema de ocultismo, né, magia, enfim, tema de coisas místicas em geral, que é uma coisa que eu gosto muito e que mistura, né, se dá uma liga boa com o aspecto mais psicodélico, mais licérgico, assim, no meu trabalho, então eu comecei a selecionar uma lista de itens, objetos e assuntos dentro dessa temática principal. O primeiro que eu abordei foi o cogumelo, né, e aí você vê que pra todos eu repeti o mesmo processo, eu vou falar um pouquinho aqui de cada um, você vê que eu tenho algumas referências que eu organizei ali do lado do meu trabalho, da minha área de desenho, e a partir daí eu fiz um rascunho inicial pra cada um, depois fui passando a linha um pouco sombreando e colorindo, né, seguindo o mesmo padrão, né, então não tem muito mistério na hora de criar, na questão da organização das etapas, mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão criativa mesmo, né. Eu tive uma preocupação entre todos esses desenhos de manter uma paleta de cores uniforme, uma identidade que permeasse todos esses trabalhos pra que quando eles fossem colocados juntos na folha de apresentação, né, todos tivessem um aspecto de fazer parte da mesma família, se comunicassem entre si. Então você vê que como é o primeiro que eu tô fazendo ali, esse cogumelo, eu tô estudando um pouco mais, né, essa paleta, assim, já é um pouco certa a aplicação de alguns tons que eu trabalho mais, tipo, variedade de roxos e turquesas, né, esses azuis meio verdeados, assim, e em alguns outros trabalhos eu vou usar uma presença um pouco mais forte de laranjas pra dar um contraste com esses tons mais frios. Então aqui você vê que eu tô passando a limpo as linhas, né, que também vão ser as linhas de extensio, mas são as linhas da arte final por cima do que eu tinha rascunhado com uma ferramenta mais próxima de um lápis ali, e você já pode ver o efeito das cores, né, como o cogumelo eu optei por ser principalmente roxo, né, com esses brilhos azulados, eu fiz um outro cogumelinho menor ali do lado em tons de laranja pra dar esse contraste, pra dar essa quebra ali, né, e ter um ponto, um ponto de tom quente chamando um pouco a atenção ali pra não ficar tudo tão monótono assim. E aí eu tô só acertando alguns detalhes, né, uns matoszinhos pra fechar a base dele pra não ficar cortado, né, como se tivesse saindo do nada ali, deixá-la mais em meio a um emaranhado de gramas ali ou algo do tipo, e por fim eu coloquei esse solzinho, esse grafismo ali no fundo, que ficou bem interessante, ajudou a preencher o espaço e dar um charme ali. E agora vamos pra próxima criação, que foi uma pedra de cristal, também partindo de algumas referências, eu fiz os esboços ali, como você tá vendo, de lápis no mesmo esquema, né, e o cristal tem uma questão bem bacana na geometrização, né, dele. São faces, são várias facetas que não seguem uma ordem muito exata, porque, né, é como se eles tivessem lascado aleatoriamente na natureza ali, tem essa formação, né, meio orgânica, mas ao mesmo tempo eles seguem, né, um certo padrão que quando você entende, né, como funciona, é bem simples de replicar e criar variantes. Então o que eu fiz ali foi dar mais detalhes pra esses do centro e do meio, e os de fora, do fundo ali, em volta, deixei com menos detalhes nas linhas, justamente só pra insinuar, né, algum volume, algum brilho. Aí na hora de colorir, usando o mesmo padrão de cores que eu tinha definido ali pro cogumelo, né, só que jogando um pouco mais de magenta e rosados nele, né, mas ainda assim fazendo uma gradação de tons arrocheados, passando pelo magenta até chegar no seu centro, que fica mais alaranjado, como se ele estivesse emitindo uma espécie de luz interna, né, como se tivesse uma luz meio mágica emanando ali a partir dele. E aí, dentro dessa mesma temática, mais um objeto aqui que eu escolhi foi a vela, né, na verdade eu fiz duas velas, eu vou mostrar as duas ao longo aqui do processo, é... e esse primeiro desenho, eu escolhi, na verdade, fazer duas velas juntas, e você vê que eu vou estudar e vou rascunhar a partir dessa ideia que era de fazer uma composição das duas, e eu acabei abandonando depois e separei e fiz a arte final com uma só. Mas num primeiro momento eu tô estudando ali uma composição com as duas e acabei caprichando bastante nessa questão dos escorridos da cera, né, que dá um volume interessante, que transforma a vela numa coisa um pouco mais rústica, assim, e dá uma personalidade individual pra cada uma, não fica só um cilindro liso, né, então também tem muito a questão dela ser, é, da estar gasta, né, já ter derretido bastante, enfim. E aí a minha ideia, como era fazer duas velas, eu procurei fazer bordagens diferentes pra elas, né, essa primeira aqui eu queria fazer em tons mais predominantes de laranja e dar uma ênfase maior no fogo, fogo quente, aí por isso eu tô estudando a maneira que eu vou fazer, você vê que primeiro eu estudei uma chama mais realista, com base nas referências ali do lado, onde a parte da chama fica realmente branca e a parte ali na base dá até um leve isoladinho na chama, né, então como se fosse um fogo bem iluminado, mas eu acabei não curtindo não só a presença das duas velas juntas, mas a própria chama, que eu achei muito simples, eu achei que faltava um tom mais original, uma abordagem mais interessante, mais mágica, então eu isolei essa vela, né, que eu achei mais interessante, estudei algumas texturas ali do fundo, que depois eu vou até mudar, tô trabalhando nas cores pra fazer a base dela meio arroxeada, seguindo ainda também aquela paleta de cores que eu tinha selecionado, e aí dá a impressão de que ela é arroxeada e perto ali de onde fica a chama, ela vai alaranjando, né, talvez pelo calor ou pela certa até transparência que tem, então agora eu tô estudando o novo formato da chama, já numa pegada mais de magia mesmo, que se confunde com a própria fumaça, uma chama mais orgânica, com um movimento mais orgânico, mais solto, assim, que eu achei que ficou bem mais interessante, então aí eu vou aos poucos mudando ela, né, deixando a parte externa mais forte, né, e a parte interna com um brilho, mas sem delimitar o formato muito de gota dela, né, deixando só na mancha mesmo, na variação dos degradês, do laranja pro amarelo até chegar ao centro, que é onde tem mais calor, que fica mais claro aí na nossa visão. Então, depois de acertar, mudar um pouco esse fundo, que eu tava sendo um pouco poluído demais, o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. Na verdade, eu até alterei o fundo depois pra folha final, vou mostrar pra vocês na última apresentação, e depois dessa vela, eu comecei a trabalhar na segunda abordagem, né, eu queria ter duas variantes, porque vela dá pra gente brincar de várias formas diferentes, e aí essa aqui eu decidi que ela ia ter outra cor, e a ideia que eu tive era colocar ela em cima de um pentagrama, como se tivesse sendo uma emanação de energia mesmo, como se o pentagrama tivesse emanando luz própria, e também tive a ideia de fazer a vela como se fosse uma espécie de fogo mágico, e aí, como eu já ia fazer uma outra paleta de cor, considerando que a outra era predominantemente laranja, e com uns detalhezinhos em roxo, essa aqui eu resolvi fazer predominantemente em roxo, com uns brilhos naquele turquesa, naquele azulado, pra combinar mais com as cores do cogumelo, né, aquele primeiro lá. Então você vê que eu desenhei ali com bastante cuidado o pentagrama no chão pra atender a perspectiva, né, dela tá em inclinação, assim, né, eu tá vendo em profundidade, então eu posicionei ela ali no meio, e aí comecei a estudar as cores, então eu já parti da vela mais escura, a vela preta, e a ideia era fazer uma chama meio roxa, né, uma chama arroxeada, como eu falei ali, então eu comecei a estudar a partir daí, customizar da mesma forma que a outra vela, eu vou acabar mudando a chama depois, né, pra seguir aquele padrão e ficar combinando. Então, agora é mais uma etapa de experimentação, e de criar esses volumes individuais da cera, que é o mais importante. Eu tive a preocupação de fazer o desenho desses escorridos, diferente da outra, pra ela ter uma característica única, pra ela ser também, né, uma vela própria que derreteu completamente diferente da outra, e aí eu acabei optando por fazer, né, um roxo com uns brilhos aluzulados, que é como se fosse uma luz mágica, uma luz meio, é, fantasmagólica, assim, e nesse pentagrama ali que tá desenhado no chão, eu fiz o outline de roxo, e a pintura interna com uns magentas e uns turquesas, a ideia é que ele, por ser de energia, ele não vai ter uma cor, não vai ter um outline preto e sim direto na cor. E agora eu tô estudando essas emanações verticais, eu achei que ficou um pouco demais, e eu resolvi fazer só nos eixos do pentagrama, né, só nos cinco pontos do pentagrama, e joguei um fundinho alaranjado aí, pra dar esse contraste, pra ser algum ponto de tonalidade quente. Então esse é o resultado final, eu curti especialmente esse outline azulado ali na chama negra, eu achei que ficou bem interessante, então mais um flashzinho aí pra essa folha, tá? Depois disso, eu fui trabalhar nessa caveira, infelizmente eu acabei não gravando a construção da linha, mas aí você vê que eu fiz sobre um molde, né, um modelo aí de uma foto de uma caveira, e fui estilizando, dá pra ver que tá bem estilizada, tem até ali na lateral a referência da caveira que eu utilizei, mas você consegue ver que ela tá bem estilizada, na geometrização, eu angulei, né, deixei os ângulos das esquinas, das pontas mais protuberantes, enfatizei essas ranhuras, essas entradas que tem pra ficar com um volume mais definido, aí trabalhei bem caprichadamente nesses sombreados também pra enfatizar esse volume, e a ideia é que ela tivesse uma luz interna também, meio mágica, eu comecei primeiro estudando um alaranjado, vindo de dentro ali dos olhos, mas depois eu acabei estudando algumas outras cores, como você tá vendo, e acabei deixando nesse magento, nesse escarlate aí, que eu achei bem interessante, e pra combinar com isso, eu fiz as sombras do crânio levemente azuladas, pra ficar com um tom mais frio ali, enquanto o crânio em si é um cinza, um leve amarelado, um leve pastel ali, que fica com aquela cor, aquela textura de osso. E aí, né, as duas últimas imagens que eu criei, os dois últimos flashzinhos, são duas mãos, um pouco mais detalhadas, um pouco mais rebuscadas, então você vê que eu usei também essa mão aí de base, e aí com uma parte dela eu vim customizando, né, e eu queria fazer mãos também de, sei lá, que tivessem essa pegada, né, essa ideia dessa mão aqui, que ela tivesse, eu sabia que eu queria que ela tivesse unhas bem pontudas, né, aquelas unhas bem estilizadas, assim, e eu tive a ideia de fazer um pentagrama, né, meio que riscado na própria superfície ali da pele, como se tivesse cortado e desenhado, alguma coisa do tipo assim, ou marcado, né, como um selo, uma estampa mágica mesmo. Então, é... Eu usei ele nessa estética dessa mão, a mesma abordagem estética que eu fiz pra um projeto que eu tinha criado há pouco tempo, de uma cigana que tá segurando uma carta de tarô. Então, assim como nesse projeto, eu fiz as pontas escurecendo, assim, até a unha ficar bem preta, tá, e acho que dá um ar interessante, assim, né, dá um trabalho interessante, gera uma certa profundidade. Eu caprichei bastante nos volumes, né, a separação dos tons de pele, né, pra marcar bem a geometrização. E aí, por último, foi trabalhar nesse pentagrama pra ficar com um aspecto que parece que ele escorreu como se fosse um pouco de sangue, talvez, mas nessa cor, né, que eu escolhi pra ele, que é meio arrocheada ali. E por fim, um fundinho amarelo-alaranjado pra dar aquele destaque, aquele recortado e aquele tom quente que destaca, que ajuda a destacar, né, o elemento que tá em primeiro plano e dá uma contrastada bem interessante. Então, agora, esses últimos detalhes é só acabamento mesmo. Você vê que eu botei uma variedade de brilhinhos ali, uns pontos brancos, e também uma variedade de sombras ali no pentagrama, pra gerar uma espécie de volume. E aí fica mais claro, né, fica mais nítida a ideia, a impressão de que ele tem um volume interno, ou seja, como se a pele tivesse realmente cortada, tivesse um buraco e uma protuberância ali. Então, pra isso, esses brilhinhos foram bem úteis. E você viu que eu caprichei também, né, nos escorridos pra dar um volume individual naquelas gotas que chegam até o final. E aí, por fim, eu tô só marcando esses divisórios, né, essas linhas de divisão que eu achei importante, né, dar uma certa editada ali pra não embolar muito com o pentagrama, né. Então, eu levei em consideração a presença dele ali e dei uma leve rosada, uma leve avermelhada em volta, você tá vendo ali, pra justamente parecer que tá meio inflamado, né, como se tivesse acabado de machucar mesmo a pele. Então, beleza, uma mão pronta. Essa foi a última, a segunda mão que eu fui criar e a última criação pra essa folha. E aí, pra essa, eu queria fazer segurando uma carta com um símbolo mágico, né, e eu aproveitei o mesmo símbolo, né, o mesmo sigilo que eu tinha criado pra essa tatuagem da cigana que eu falei, né, a que eu criei há pouco tempo, um pouco tempo antes desse projeto aqui. Então, a ideia era que se combinasse, né, se conversasse com aquele símbolo, com aquela simbologia e com aquela estética, né, ambas as mãos também combinando entre si, seguindo a mesma linguagem, a mesma pegada, o mesmo traço, o mesmo tipo de acabamento, como se fosse um desenho em série, né, da mesma família mesmo. E é um símbolo bem forte, bem bacana que eu criei, que eu curti a ideia de fazer mais uma versão dele, né, ela, na verdade, aqui, nessa mão, ela é um pouco diferente do que eu fiz na outra tatuagem, né, a maneira como tá distribuído, as cores, as formas e tal, mas o resultado final é bem próximo ali. Então, depois de fazer o acabamento ali da carta, inclusive levando em consideração um leve degradê do roxo e do laranja, de baixo pra cima, então você vê que o roxo tá mais escuro embaixo, e o laranja tá mais escuro embaixo, quando chega na parte de cima da carta, tem uma leve clareadinha pra dar um volume, um degradê ali. E também nas sombras da pele ali, eu caprichei bastante nos tons frios, eu joguei uns lilás pra dar uma diferenciada mesmo de temperatura e dar um resultado bem interessante, que parece uma carne mais convincente. Então, esse é o resultado do projeto, esses são todos os flashes juntos na folhinha, se falando, se conversando em tons, em acabamentos, uma família aí bem bacana. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal, é só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste. Tchau.